Especialmente pra você que gosta de se vestir bem, está aí transadérmico pelas ruas de São Paulo. Tudo bom, Sandra? Tudo bem. Sem perder tempo, eu tô aqui na Custom Cash, vou mostrar coisas bem legais. Olha só, esse agasalho aqui. Quanto, Sandra? Fala pra mim. Essa calça, 3,990. Olha do lado, ó, a faixa aqui bonita. 3,990, num montão de cores aqui na Custom Cash, olha só. Agora, esse moletom, quanto? 4,990, também tem outras cores, olha só, com capuz, sem capuz, com estampa diferente. Olha essa gola dupla aqui, bonito, ó. 4,990, demais, não é? Agora, esse Cotton Light aqui, fala pra mim. Demais pra você vestir com um trapézio ou então com uma parca? É isso aí. Quanto? 5,990. Bonito esse, hein? Olha só, pra você colocar com esse trapézinho aqui, ó, que demais. Quanto o trapézio? 6,590. 6,590. A Cotton Light é 5,590. E a parca? 5,990. Ah, errei. 5,990. A parca é 6,590. Olha, ela, 5,990. Quanto é essa? 6,590. 6,590, também outras cores pra você escolher, olha só. Topzinho. Quanto? Punho, 2,590. De punho esse? 2,590, maga comprida. Várias cores. Olha as cores que tem. 2,590, mini blusa. Agora, isso aqui é pra, ó, não falo nada, ó. Detonar. 3,590 só. Olha que bonito isso aqui. 3,590. Moletom tradicional, é isso? Também tem um capuz, tem outros modelos, ó. Tem outros modelos. Outras estampas, ó. 3,590 só. E tem infantil também. Olha só esse macacão, que bonito. Que gracinho isso aqui. Demais, não é? Super bonito. Tem numeração do 4 ao 14. 4 ao 14. Daí tem moletom, tem blusinha, canguru, tem esse aqui também. Como é que é isso aqui? O macacão é regata de moletom. Demais, né? A Custom Cast facilita o pagamento pra você. A promoção já tá rolando bem e bem. Confirir que você não vai perder nada. Vai até terça-feira a promoção de domingo. Das 9 até as 6 da tarde, Avenida Paz de Barros, 2824, na Moca. Telefone 9143343. Custom Cast. E aí